Hey, censuradas! Hoje eu trouxe algumas séries disponíveis na Amazon Prime Video que tem personagens lésbicas. Se você ainda não viu a parte 1 desse tema, é só clicar aqui no card. Agora, sem mais alongas, vem comigo descobrir as dicas do dia. Eu vou começar por uma série que eu fui viciada por muito tempo, inclusive eu já falei sobre ela no início do canal. Quem é censuradas das antigas com certeza vai lembrar. Se chama The Vampire Diaries, tem 8 temporadas e é um drama de fantasia e horror. Neste show, nós desbravamos os mistérios da cidade de Mystic Falls em meio a lobisomens, vampiros, bruxas, dentre outras situações sobrenaturais e muita história. Após um acidente de carro que matou seus pais, a adolescente Helena tem que tentar levar a vida adiante. Porém, o retorno dos irmãos Stefan e Damon Salvatore à cidade desperta paixão e problemas para a garota. Além disso, Helena terá que aprender a sobreviver entre os seres sobrenaturais que existem ali em segredo. O casal lésbico só surge depois de algumas boas temporadas e é formado por duas vampiras, Nora e Mary Louise, que tem o nome de ship Nora Lees. Elas estão juntas há mais de 100 anos e nos dias atuais estão mais fortes do que nunca. The Vampire Diaries fez tanto sucesso que recebeu vários prêmios e teve também alguns spin-offs, ou seja, séries são derivadas dela. E que eu também já comentei aqui no canal. E que eu também já comentei aqui no canal. Por coincidência, a próxima dica é um spin-off de outra série que eu também fui super viciada. O seriado de drama e crime, chamado The Good Fight, está indo atualmente para sua quarta temporada. Para quem gosta de acompanhar o dia a dia de advogados, essa é uma ótima opção. Na trama, um golpe econômico joga o nome de uma jovem advogada na lama e acaba com as economias de Diane Lockhart, sua mentora. Depois de serem mandadas para o olho da rua, as duas entram em uma das firmas mais promissoras de Chicago e vão ter que começar tudo do zero. O casal lésbico fica por conta de uma das protagonistas, a Maya. Ela é uma nova advogada na empresa da sua madrinha Diane e vive com a sua namorada Amy. Mas essa relação promete altos e baixos. Uma curiosidade é que The Good Fight tem a fama de ser a série mais anti-Trump da TV. Para finalizar, nós temos uma série boa. bem tensa que envolve ação, drama e terror. Mas antes de falar dela, eu quero pedir a você que está aí me assistindo. É você mesma! Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações porque essa é a forma mais fácil de você receber os três vídeos semanais que eu posto toda segunda, quarta e sexta às 21 horas. E aí, já se inscreveu? Então, a gente pode voltar para a última dica. The Purge é uma série baseada na franquia de filmes Uma Noite de Crime. Um sucesso de bilheteria que começou em 2013 e já conta com quatro longas. Cada um focado em uma realidade diferente. Já o seriado estreou em 2018 e tem duas temporadas. A narrativa se passa em um futuro próximo nos Estados Unidos sob o comando de um governo autoritarista que estabeleceu um feriado onde, durante 12 horas, todos os crimes, incluindo assassinato, são legais. Já viu que vai dar o quê? Só pode, né? E a desculpa do governo é que essa é uma forma de diminuir o índice de violência do país. Engraçado que me lembra até alguns governos de hoje em dia, mas não está me vindo a cabeça o nome? Como vocês podem imaginar, acontece de tudo. As pessoas usam esse dia para extravasar, se vingar, fazer tudo que não podem, durante o ano inteiro. E ficam extremamente violentas. É uma verdadeira guerra. Para piorar a situação, as pessoas têm que tentar sobreviver essas 12 horas sem qualquer assistência emergencial. Ou seja, polícia, hospital... Será que é uma missão impossível? Nessa noite de expurgo, Lila e Jenna dão início a um affair lésbico, que acontece durante uma festa da classe alta em uma mansão. A Lila mora no local e a Jenna é uma das convidadas, junto com seu parceiro Rick. Pois é, esse triângulo amoroso promete problemas e cenas quentes. Tchau, 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 tchau. Bom, censuradas! Essas foram as dicas de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like para eu saber, tá bom? Lembrando que para me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que está aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o VicFaquinha Atriz, e já já vai aparecer aqui no meio. É isso, um beijo e até logo!